Bom dia, começa agora mais um InfoMoney na Bolsa, seu giro diário de notícias de toda manhã, nesta segunda-feira, dia 17 de agosto. O mercado inicia em queda nesta segunda-feira, seguindo o movimento da semana passada, quando o índice fechou na sexta-feira no menor patamar de 30 de janeiro. Bom, o humor dos investidores começa bastante aquecido hoje por conta dos protestos que aconteceram no domingo, dados dos Estados Unidos e queda das commodities. Nesta manhã saiu um dado dos Estados Unidos, o Empire State Index, que foi bem pior do que esperado e já puxaram as bolsas, os futuros americanos, as bolsas de lá abrem 10,5. Os futuros viraram por conta do dado, também pesando no cenário, no mercado brasileiro. O índice veio com queda de 14,9 pontos. A expectativa era de crescimento de 5 pontos na pior leitura desde a recessão. O índice lê os dados do setor de manufatura dos Estados Unidos e acabam contribuindo para aumentar as tensões no mercado hoje. Por aqui, o destaque ficou com a manifestação do domingo contra o governo. A manifestação veio aí menor do que... o número de manifestações foi menor do que o atingido em março, mas aí superando a manifestação de abril. Os dados divergiram bastante. A polícia militar fala aí de 350 mil manifestantes em São Paulo, o Datafolha estimando 135 mil e os organizadores do evento falando em um milhão. No Brasil, a PM fala que o protesto reuniu 790 mil pessoas nas ruas. A leitura do mercado hoje é que a manifestação acabou... o termômetro foi um empate, acabou sendo um empate. A MCM fala que não foi tão significativo que pressiona o impeachment e nem tão fraco para ser ignorado. Bom, é com esse noticiário que a gente abre o mercado hoje, o Ibovespa já inicia, né? A gente está aqui 10 e 7 da manhã. O Ibovespa tem uma leve queda seguindo aí o movimento que a gente viu na sexta-feira. E já aproveitando, para quem acompanhou a visão técnica de sexta-feira, o convidado foi o Wagner Caetano. O Ibovespa fechou aí, rompendo 47, 900 pontos, fechando na mínima de 30 de janeiro, como a gente vê aqui. E, segundo a leitura do Wagner, o pregão de hoje pode ser decisivo para o índice, já que uma segunda-feira negativa pode puxar o Ibovespa para abrir uma queda aí até 46.500 pontos. Então, é importante ficar de olho. Os papéis de peso do índice caem hoje. Petrobras estava caindo 1% na hora que eu vi. Com queda do preço do petróleo no mercado internacional, estava caindo 2% a commodity. pressionada ainda por questões chinesas, preocupação do mercado com a valorização do Iwan, que pode pressionar os preços das commodities e acaba afetando, consequentemente, as ações da Petrobras na Bolsa. Vamos dar uma olhada também se abriram os papéis da Vale já. O dia inicia parecendo uma continuidade da queda vista na cesta. Papéis da Vale também apresentando uma leve queda. O minério de ferro não teve uma grande movimentação hoje, 0,17%. Mas os papéis da Vale seguem aí também o humor do mercado que opera em leve queda nessa manhã. Bom, antes da gente passar para os destaques corporativos do dia, vamos fazer um giro político também, já que no final de semana foi bastante agitado por conta dos protestos contra o governo. Eu vou chamar para falar agora o Marcos Mortário para dar as principais letras aí da política nessa segunda-feira. Bom dia, Marcos. Bom dia, Paula. Antes, o Ibovespa está dando sinal de que pode virar, né? Está caindo 0,08, agora deu uma melhorada. No cenário político, a gente teve os protestos aí que ganharam destaque em todo o noticiário e até no humor da sociedade brasileira. A questão importante dessas manifestações, que deve se confirmar aí, é que não deve alterar o que foi desenhado no campo político na semana anterior. É um ambiente de maior negociação do governo, de aproximação do Renan Calheiros, o presidente do Senado, após aquela discussão sobre a pauta da Agenda Brasil, que é uma agenda que, na verdade, foi uma espécie de jogo, uma encenação para tentar trazer de volta um cenário de governabilidade para a presidente Dilma Rousseff. Ela que tem dificuldades na Câmara, ela tenta primeiro se alinhar com o Senado para conseguir um cenário um pouco mais consolidado, politicamente falando. Ela ainda corre o risco aí na Câmara, na medida que o Eduardo Cunha vai sendo... tenta se isolar, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ela ainda corre o risco dele trazer para a pauta de votação a questão do impeachment, já que o impeachment é o primeiro votado na Câmara. A primeira apreciação sobre o impeachment é na Câmara dos Deputados. Então é muito importante para o governo, além de conseguir um pacto aí com o Senado, conseguir uma base mínima na Câmara. Senão esse projeto do impeachment pode começar a tramitar e pode assustar um pouquinho mais o governo. Nas manifestações chamou a atenção a questão de líderes da oposição querendo fazer um aceno maior, se aproveitarem um pouco melhor da situação, como, por exemplo, o próprio senador Aécio Neves, que foi candidato à presidência no ano passado, que entrou num caminhão aí para fazer um discurso breve e foi mal visto aí pelos líderes do movimento. O Kim Kataguiri foi até irônico com relação a Aécio, falando que não recebeu o apoio que deveria nessa questão do impeachment. O PSDB anda meio dividido com relação ao impeachment. Para Aécio Neves é interessante o cenário, desde que Dilma Rousseff e o próprio vice-presidente Michel Temer, caiam juntos para que sejam convocadas novas eleições, já que só a primeira metade do governo, estamos ainda na primeira metade do governo. Ao passo que para o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, por exemplo, seria mais interessante uma continuidade para ele reforçar a imagem dele para uma eventual disputa em 2018, já que dificilmente teria outro candidato no PSDB hoje caso novas eleições fossem convocadas, já que a Aécio tem um recall muito grande aí das últimas eleições. Os números são muito divergentes sobre as manifestações, mas a leitura que fica é que foi algo menor do que as últimas, só que maior, aliás, maior que as últimas, só que menor que as primeiras manifestações. Mais próximo da segunda do que da primeira ainda. Isso reforça aí um cenário de estabilidade aí para o governo, né? Provavelmente não vai haver uma mudança aí nesse cenário, né? O Renan Calheiros foi um pouco atacado nas manifestações, mas nada ao ponto de comprometê-lo e fazer com que ele tenha mais ímpeto aí para romper aí esse acordo que acabou de se desenhar. Isso é importante para o governo. Agora, também é importante ficar de olho nesse acordo. Esse pacto, na verdade, ao contrário do que se tem dito, ele traz algumas divergências com relação ao governo e Renan Calheiros, né? Apesar de ninguém ressaltar isso ainda, né? Ainda não é o momento do governo alimentar divergências com o presidente do Senado. Mas, eventuais divergências futuras podem causar algum estranhamento e algumas colisões aí entre governo e Senado e novas crises aí para o governo. Nada está descartado ainda. É preciso ficar de olho. Paula. Obrigada, Marcos. Bom, já estava dando uma passada aqui pelos destaques corporativos. Bastante companhias divulgaram o resultado do segundo semestre, entre a noite de sexta-feira e essa manhã. Destaque agora para a MRV, que estava subindo 7%, 7,5% nesse pregão. A empresa mostrou um crescimento do lucro líquido ajustado, passou para 188 milhões no segundo trimestre, contra 142 milhões um ano antes. Os analistas consultados pela Reuters apontavam um lucro ajustado de 120 milhões. A leitura do mercado é bem clara, é um papel subindo bastante nessa manhã. Antes de dar continuidade aos destaques corporativos, vou só passar também por um dado que a gente acabou não mencionando no começo do programa. Como tradicionalmente na segunda-feira, sai o relatório Focus. E economistas aí cortaram a projeção do PIB novamente para 2015 e 2016. 2015 agora, a projeção é uma retração de 2,1% ante 1,97%. A previsão para 2016, que era crescimento nulo anteriormente, passou agora por uma retração de 0,15%. A inflação se mantém em 9,32% e o câmbio, eles também revisaram e aumentaram a projeção para 2016 de R$ 3,50 para R$ 3,60. Bom, voltando para os destaques corporativos, é importante ficar atentos também, o Ibovespa soltou a segunda prévia da carteira teórica do índice, lembrando que a última e definitiva sai no final do mês, com a carteira para vigorar a partir de setembro. O destaque da segunda prévia foi a entrada do papel da Equatorial. Na primeira prévia, a BMF Ibovespa já apontava a entrada dos papéis da Raio Dragazil e saída da Gafisa, Marco Polo e as Units do Santander. Esses papéis também podem reagir à divulgação do índice, lembrando que fundos que são atrelados ao Ibovespa precisam acompanhar a carteira teórica. Vamos ver se Equatorial sobe hoje, reagindo. É, tem uma leve alta de 0,06% nesse início de pregão, lembrando que a gente ainda está nos primeiros 15 minutos da bolsa. O grande destaque também corporativo fica com a aquisição da Totos pela Bematec. Comprou a totalidade da empresa, pagando um prêmio de 60% no papel. Bematec, pelo que eu tinha olhado aqui, ainda não tinha aberto. Estava em leilão, a Bematec ainda está em leilão. A gente tem o preço teórico de Bematec? Temos sim, 9,62. 9,62, vai dar aí um upside no papel. De... Foi para 10 agora. 10. Vai estourar o papel hoje, subindo aí 50%. Ainda não atingindo o prêmio total, né? Que a Totos falou aí que vai pagar 11 reais pela ação da Bematec. Ou seja, ainda tem um upside no papel. Entre os destaques corporativos também, a gente tem Copel, que divulgou o resultado. Desculpa, que anunciou que espera para a próxima semana a publicação de medida provisória que alteraria as regras para a realização de leilão de hidrelétrica, que já venceu. E também temos o resultado da CEMIG, que registrou um lucro líquido de 534,2 milhões no segundo trimestre, queda de 28%, na comparação com o mesmo período do ano passado. Desculpa, Paulo, ainda assim, a ação sobe hoje, né? A CEMIG está subindo 1,22%. 1,22%. A CEMIG está subindo também, né? CEMIG também, né? A energia do Brasil. Bem colocado, mas... E... Kepler-Verbers caindo 8%, a empresa também reportou resultado. O papel reagindo com queda hoje na Bolsa. Bom, pessoal, entre os destaques corporativos, é isso. A gente fica por aqui com mais um InfoMandem na Bolsa. E eu espero vocês no pregão, no início do pregão de terça-feira. Até mais! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto